E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre o dia que mudou o Inter nacional e que pode ter mudado o Inter nesta temporada, que pode ter feito o Inter ganhar um título nesse ano. Pós-empate contra o Caxias, ocorreu uma reunião pela noite no CT Parque Gigante e ali ficou definido que o Inter precisava de reforços. E no outro dia o presidente Alessandro Barcelos viaja para a Europa e daí o que aconteceu todo mundo já sabe. Mas no vídeo de hoje eu quero te trazer detalhes de o que ocorreu nessa reunião, do que foi tratado nessa reunião e que foi definido o que ainda não aconteceu e o que já aconteceu. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui com as últimas informações sobre o Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar esse gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso também eu quero te falar nesse momento que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Neste momento o Internacional que treina nesta manhã, lembrando que o Inter joga amanhã no sábado às quatro e meia da tarde no Cristo Rei. E é um jogo que a tendência pelo menos é que é um jogo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque todo mundo sabe que o Inter tem alguns jogadores pendurados, como por exemplo o De Pena, Pedro Henrique, Alemão, Johnny, Fabrício Bustos, René, Mano Menezes. E com isso o Inter precisa tomar cuidado para não tomar cartão amarelo esses jogadores e eles ficarem de fora do Clássico Grinal no próximo dia 5 de março. Além disso também eu quero te trazer mais informações porque hoje, no dia 24 de fevereiro, é o último dia para o Internacional escrever novos jogadores para o Campeonato Gaúcho. A gente já sabe que o Luiz Adriano e o Nico Hernandes, que foram os últimos dois reforços do Internacional, já estão à disposição e já estão inscritos para o Campeonato Gaúcho. A gente sabe que os outros dois reforços do Internacional, tanto o Aranjo como o Ender Valencia, são jogadores que só chegam na metade da temporada, então nem devem ser inscritos para esse campeonato. Outra coisa que muitos vêm perguntando, é uma enxurrada de perguntas, é se o Inter vai anunciar mais algum nome no dia de hoje para colocar na inscrição do Campeonato Gaúcho. Porque eu quero te trazer uma informação. O atleta não precisa estar no bid para ser inscrito para o Gauchão. Ele precisa estar no bid para jogar, mas não para ser inscrito. E por que isso é importante? Porque o Inter pode anunciar ao jogador, assinar o contrato, enviar para a Federação Gaúcha, ela escrever aos jogadores e só depois o Inter colocar o jogador no bid. Então essa é sim uma possibilidade. A gente sabe que as últimas duas tentativas do Internacional eram pelo volante Richard Rios do Guarani e sobre o volante Hernani, que atua no Regina da Itália. Esses dois jogadores nesse momento são dois atletas que o Inter ainda segue em negociação. Eu não posso falar que vai ser novos reforços do Internacional ou que não vão ser novos reforços do Internacional. Então são dois nomes aqui, neste momento, que o Inter segue. São dois nomes que ainda o Inter segue negociando. Mas o que eu quero trazer realmente no vídeo hoje, eu quero te dar informações e eu quero inclusive falar para ti o dia que o Internacional pode ter mudado a temporada de 2023. Vocês lembram do empate contra o Caxias? O empate onde o Inter ganhava por 1x0, toma virada e no final o alemão faz um gol e empata por 2x2. E depois tem aquela desastrosa entrevista coletiva do Felipe Becker, onde ele fala sobre situações e acaba não explicando essas situações. Ninguém gostou daquela entrevista do Becker. Depois daquele dia, onde a torcida começou a cobrar muitos reforços e que o Internacional como instituição, a direção do Inter percebeu que não tínhamos banco de reserva, porque colocávamos o Luka, colocávamos o Estevam como soluções àquele time. E a gente percebeu que precisava de reforços. A direção percebeu que precisava de reforços. E com isso, no outro dia, ocorreu uma reunião no CD Parque Gigante pela noite e naquela reunião ficou definitivo, ficou definido que o Inter prestava de reforços. E no outro dia, o presente vai à Europa e define algumas buscas. Um meio campista, dois centroavantes e, além disso, mais um zagueiro. E aí o Inter contrata Nico Hernandes, Arangues, Enner Valencia e Luiz Adriano. Arangues e Luiz Adriano, que eram dois jogadores que já tinham sido negados inicialmente pela direção do Inter Nacional, se tornam soluções, depois do Inter olhar no mercado que não via possibilidade de achar nomes melhores. Além disso, o Inter vai também à Arábia Saudita negociar a vinda de Coediar, acaba não conseguindo essa liberação por causa que é um atleta muito valorizado. E, além disso, o Inter volta ainda ao Brasil e ainda continua negociações. Além disso, o Inter, como eu te falei, negocia ainda mais com dois jogadores, que é o Hernandes e o Richard Rios, que pode dar certo ou pode dar errado. Mas, neste momento, o Inter, naquele dia, pensa, olha, a gente precisa contratar mais jogadores não só a nível de titularidade, mas também a nível de reserva. Porque, normalmente, o Mano Menezes, todo mundo sabe na entrevista coletiva, falava, olha, eu quero jogadores que não venham só para ser reservas, eu quero jogadores com a mesma qualidade dos titulares. Mas o Inter começou a perceber que precisava de jogadores reservas, melhores do que o Inter já tinha. E, por isso, o Inter vai atrás de Nico Hernandes, por isso o Inter vai atrás de Aréns, por isso o Inter vai atrás de Luiz Adriano, e, por isso, o Inter compra o camisa 9 que precisava, que era o Ener Valência. Está certo que tanto Aréns como o Ener Valência vêm apenas na metade da temporada. Mas, naquele dia, se não tivesse acontecido, vamos imaginar que o Inter tivesse ganhado de 3 a 0 aquele jogo contra o Caxias. Muito possivelmente, o presidente ainda teria continuado mais no Brasil, até poderia ter ido para a Europa depois que acontecesse um outro em sucesso, ou se esse em sucesso não acontecesse. Hoje, a gente poderia não ter Aréns, poderia não ter Ener Valência, e poderia não ter Luiz Adriano, e, muito menos, poderíamos ter Nico Hernandes. Porque, naquele pensamento inicial da direção, era que o Inter precisava de reforços, mas apenas reforços que viessem com uma qualidade superior ou igual com os titulares que já estão aqui hoje. E, desde aquele empate, o Inter percebeu que precisava de reforços, e, a partir daquele dia, que a gente pode colocar que foi o dia D para o Internacional, que pode ter sido o dia que pode ter mudado o Internacional na temporada. Porque, por causa desses reforços, o Internacional pode ter avançado em algumas tentativas, e, inclusive, pode ganhar o Campeonato Caúcho, por causa, daqui a pouco, da chegada do Luiz Adriano, pode, daqui a pouco, ganhar algum título expressivo, com o Libertadores, Copa do Brasil, ou o Campeonato Brasileiro, por causa do Ender Valência, por causa do Arangues, por causa do Luiz Adriano, por causa de algum outro reforço que ainda vai chegar. Porque, como eu te falei, mesmo com esse fechamento de inscrições do Campeonato Caúcho, a janela de transferências ainda fica aberta até o dia 4 de abril. O que isso significa? Significa que o Inter ainda tem aqui, mais um mês para contratações de novos reforços. Ainda há um pouco mais de um mês para contratar mais jogadores. Então, nesse momento, o Inter tem muito tempo ainda para trazer, daqui a pouco, mais um meio armador, para trazer mais um volante, para trazer mais um segundo cara, para trazer, daqui a pouco, um lateral esquerdo. Então, o Inter está focando as negociações para reforços também para a Libertadores, mas está primeiro pegando as prioridades que eram já para o Campeonato Caúcho, para o Inter ganhar este Campeonato Caúcho, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aqui nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo. Não esquece também, primeiro o link na descrição, ativa o Ultra, o melhor estimulante para você que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as cidades. Volto logo mais com novas informações sobre o Internacional. Grande abraço para todas vocês. Valeu, falou e fui!